Desculpa o susto Desculpa o susto E agora já estou trocando os pés Não sei se inunda ou se me abraça tua presença Sei que é clara a sombra, aérea a flor Mas essa tua aquarela é escultura só de sum Se fecha os olhos, seja lá onde é que for Quando me deram teu encalço, achei fria Pena que de cara me envolvi É que você errou certo Por a curva salta o drible labirinto que não deixa de existir Mas diz que agora sem saber você me chama pra dançar Deixo de correr pra descobrir Que no atrito a cada giro é você que conduz No teu corpo escreva a alma da canção 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 Obrigado. Essa é a hora. Sendo assim, serei feliz, serei feliz de flor, de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, pico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo assim perto de mim, perto da clarinha.